Eu entrei nesse mundo, eu era o cara mais medroso com arma de fogo que existe. Tinha trauma mesmo, por conta de assaltos, enfim. Quando eu era muito novo, os bandidos entraram na casa da minha mãe, tal, tal, tal. Eu peguei um trauma de arma de fogo e na minha cabeça, eu achava que quem deveria ter arma de fogo é só mesmo... O policial. O policial. Que na minha cabeça, assim, não, o policial, ele é treinado pra ter aquilo, então que fique com eles. Se eu precisar, eu ligo pra polícia e eles vão lá e me salvam, né? Que é como acontece hoje. Mas nós sabemos que o ato dos meliantes, ele é muito furtivo. O policial não tá na sua casa 24 horas ali na frente da sua casa, né? E aí, em 2011, eu sofri um último, e graças a Deus, o último assalto. Eu fui feito refém com uma namorada que eu tinha na época. Fui deixá-la em casa, ali na habitada. E eu paro o carro em frente à residência dela. Quatro caras saíram de trás de um caminhão. E nos amarraram, nos fez refém e tudo mais, tal, tal, tal. Graças a Deus que um vizinho e o irmão dela, que quando viu, correu pra cima da caixa d'água, conseguiram chamar a polícia. A polícia do estado do Acre, que, dicas de passagem, é espetacular. Frustrou ali, foram presos e tudo, tal, tal, tal. E eu decidi, desde aquele momento, que nunca mais eu ia passar por aquilo. Eu deveria perder esse medo das armas de fogo, né? Eu fiquei ali sob a mira de arma durante 40 minutos. Fui bem traumatizante. Fui amarrado, tal. Eu falei, cara... Eu vou procurar saber como é que eu faço enquanto um civil que eu quero me defender, né? Aí é que tá. A defesa, a nossa defesa contra os ataques, ela vem bem antes da arma de fogo. Ela vem do entendimento de como funciona a sociedade maligna dos bandidos, né? Eu não vou andar em qualquer rua, eu não vou ficar colado no celular o tempo inteiro. A gente tem que ter uma consciência situacional. Lá na tria de tática, a gente ensina muito isso, que não é só o acionamento do gatilho e ter uma arma. É o treinamento. E antes do disparo ser feito. Quando você adquire uma arma de fogo, você tem que ter uma mentalidade de evitar usar a arma de fogo. E não se confiar mais por ter uma arma de fogo, né? Muita gente não sabe que eu mexo com isso, que eu trabalho com isso. E quando descobre, falam... Mas, nossa, Diego, mas você... O que você votou? O que você acha? Eu não sei o que eu falo. Não, veja bem. Quando se trata em defender a minha família, eu vou usar esse negócio aqui pra me defender. Eu vou usar essa placa, a faca. Qualquer recurso que tiver. Contanto que eu seja treinado a usar. Isso aqui na mão de uma pessoa que não tem treinamento é apenas um artefato de madeira. Arma de fogo também. Inclusive, ela pode ser letal pra própria pessoa se ela não tenha o treinamento adequado.